Pra Vivo, Pra Vivo, Pra Vivo Be my bass a Bentley, 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 Be my bass a Bentley Esses novos rappers tão no game, querem bifar só à toa Eu e os deutrunhos pousados na band house, só na malhoa Os putos curtiram de mim vendo da xajão, ganda noia Lamborghini na cafe da torre São Rafael, tô a falar à toa Dama disse no melhor que tava comigo, tá a sonha à toa Se fosse uma dama assim ou assim na boa Eu sou a PM do Kuduro, meu compromisso com bioli puro Já fiz meu tapete no Kuduro, alo pra ser bebinho são putos duros Primeiro é negócio nem boa, olhas pro pulso do licenciado Mascote da boa, sonhavas que fosse garantia Mas como assim, se é só gamba do Paulo, dono da aniversaria Tá a falar à toa É de falar, é de falar de tudo que já viveu É de contar, é de contar de tudo que já passam É de falar, é de falar de tudo que já viveu Mas é de contar, é de contar de tudo que já viveu Agora percebe que tá mais cedo Entro nesse beat e feiceiro Ralulo nesse mambo meu toqueiro Antes de falar de nossa conselho Vai me chamar de ganga massa verra Só por causa do meu brilho Nós no Congo num hotel com sete damas, já nos metemos em sarilho Andar de Ferrari, Lamborghini, Zembor 2, assim eu deslizo Passar do Copa Azuca num hotel, três capaiá, no mesmo piso Rebentamos em culos, eu é meu Deus, eu vi, não vinha lá dançar em creme Lume no pé, pico, relaxe de ar, só rico Descrito em tudo, mico, não falo nada, só te assisto É de falar, é de falar de tudo que já viveu É de contar, é de contar de tudo que já passamos É de falar, é de falar de tudo que já viveu Mas é de contar, é de contar de tudo que já viveu Agora vê se inventa mais essa Munei, parabéns, cara E obrigado por me teres deixado testemunhar um grande momento ali naquele palco Continua assim que só estás no princípio Vai, muito mais longe Vim de uma família muito humilde, eu nem sou família do demilde Olha bem pra esses engraçados, tudo que cantam é engraçados Meu dream team, calibrados, dizem que uma lanjinha não paga renda Nós temos vivenda, nem precisa ser dia dos namorados Pra minha gata ter uma prenda Na liga pro chocos do LL, ele queria ser como L Olhos castanhos sobre LL, caminho do terceiro passaporte Eu tô distante, já vos decapado Eu quero um piloto pra ser o piloto de minha piloto Eu sou pra baita Agora vê se inventa mais essa Be my best, oh Bentley 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 What do you do when you dies Nigga da banda What do you do, fellow Just a bass That was music Holiday, oh Bentley Melo, a bass Mechanic, tuturu Agora vê se inventa mais essa Be my best, oh Bentley 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 Make-no